Na entrada sobre o adversário, atenção neste lance de ataque da equipa do Mafra, que pode ser pregoso. Vai com vários para a grande área, pode ser, e marca! Marca Lloyd Augusto! A aparecer a equipa do Mafra, com vários homens na grande área do Tondela. E é Lloyd Augusto, o angolano, que atira para o fundo da baliza do Tondela, restabelecendo o empate. É grande mérito também de Fatih, aqui na aula esquerda do ataque do Mafra, a conseguir recuperar a bola, a levar a melhor. Creio que sobre Manu Hernando, fica ali também inconsolável Manu Hernando. Depois a envolvência dos jogadores do Mafra e Lloyd Augusto, a terminar com a bola no fundo da baliza de Babacarniaz. Passou-lhe entre as pernas Lloyd Augusto, que chega ao quinto golo do campeonato pelo Mafra. Ali uma pequena provocação à claque do Tondela, a acicatar aqui os ânimos. Depois também jogadores, como Pité, pedirem desculpa à claque do Beira, depois desta provocação de Lloyd Augusto. Muito bem jogado por parte desta jogada, tem êxito pelo envolvimento, eu diria simples, uma forma de simplicidade de processos, como eu costumo dizer. E muito bem finalizada. Muito bem no início Fatih e muito bem na conclusão. Sim, exatamente, na recuperação e depois Pité de primeira a colocar a bola em Lloyd Augusto. Obrigado.